Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom gente, e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo Eu vim trazer um vídeo que muita gente me pede lá no Instagram Que é mostrando como eu edito as minhas fotos O meu Instagram é esse aqui, vou deixar passando aqui E eu tô tentando manter meu feed bem organizado Com as cores assim parecidas e tudo mais E muita gente pede pra eu mostrar como eu edito, em qual aplicativo Como que eu faço pra organizar o feed e tudo mais Então eu consegui gravar a tela do meu celular mais ou menos mostrando pra vocês Bom, bora lá pro vídeo não ficar muito longo O primeiro aplicativo que eu uso é o Lightroom Que é um aplicativo de presets Presets são filtros que você ou você monta e cria Ou você pode comprar ou pegar grátis Que é como eu fiz Essa dica dos presets é a melhor dica que eu tenho pra dar pra vocês Por quê? Porque a gente nunca consegue, gente Pelo menos eu Eu nunca consigo assim Ah não, vou tirar foto só no fundo branco Ou vou tirar foto só quando eu tiver com uma roupa rosa Ou com algum acessório rosa Então a ideia do preset é a melhor forma de você organizar seu feed Porque você padroniza Você consegue deixar todas as fotos parecidas com o filtro Independente do lugar, independente das cores que você vai quitar na sua foto Você consegue deixar elas bem parecidas só com o filtro Então eu vou mostrar pra vocês Vou deixar passando aqui na tela Como que eu edito Eu vou mostrar pra vocês como que eu baixo esses filtros, né De graça E como que eu aplico nas fotos E aí depois eu vou voltar com mais um aplicativo que eu uso Pra poder mexer mais na parte do rosto e tudo mais Mas vamos lá que é bem fácil Bom gente, a gente começa abrindo o Instagram E pesquisando por presets E aí vão vir vários perfis que liberam presets grátis, pagos E aí você escolhe o que você gostar mais Em cada perfil vão ter várias fotos Mostrando os antes e depois das fotos com ou sem filtros E todas elas tem nome Porque é pelo nome que você vai pesquisar no site Daí você escolhe o que você quer Se você quer um feed mais claro, mais neutro, mais colorido E aí você vê o nome Eu escolhi esse que se chama Grécia Clica no link da bio que sempre tem E aí eu cliquei em presets gratuitos E vão abrir vários presets E aí você vai escolher pelo nome que você pesquisou lá O meu é Grécia Eu comecei a procurar por Grécia Achei, cliquei Clica em cima da foto Clica nos três pontinhos no canto superior direito Que vai abrir uma nova guia E vai ter aquela setinha ali em cima Que é a opção pra baixar Vai abrir uma nova guia louca aí do Google Mas aí é só você fechar E aí depois é muito simples Você vai abrir o Lightroom normal Vai adicionar a foto que você quer Que é a foto que você quer editar E a foto do preset Eu baixei várias porque é pra poder testar com vocês Mas vocês baixam só a que vocês tiverem gostado E aí você vai abrir a foto que você quer Vai clicar naqueles três pontinhos ali de cima Do canto superior direito Copiar as configurações Ok E depois você vai abrir a foto que você quer editar Vai nos três pontinhos de novo E vai clicar em colar configurações E automaticamente gente Sua foto vai estar editada Eu mostrei o antes e o depois E aí você vai testando qual filtro você mais gostou No mais claro, no mais escuro E aí eu testei alguns pra mostrar pra vocês E aí fica de acordo com o seu gosto Esse da Kylie já é mais neutro Tá vendo? Aquele outro já era mais aceso Mais vivo Então aí você escolhe como você quer o seu feed Eu vou colar nessa minha foto aí E vocês podem ver que a foto ficou bem escura Tá vendo? O antes e o depois Então se você quer um feed mais escuro Esse preset já tá ótimo E assim sucessivamente gente E aí caso você tenha gostado muito do preset Mas aí você achou que ficou laranja demais Ou que a foto ficou muito clara Você pode mexer sim nas configurações gente O importante é a foto assim Ela tá com aquele tom Mas não necessariamente você tem que não possa Não que você não possa mexer em nenhuma configuração Cada foto vai ter a sua configuração Porque de repente você tirou uma foto mais clara Que às vezes estourou muito Então você pode ajeitar Entendeu? O importante é ter o filtro Mas depois você pode dar uma mexidinha básica E aí é só você salvar a foto gente E ser feliz Não tem mistério É muito simples E eu espero que tenha dado pra entender até aí Gente se eu estiver meio oleosa É porque eu tô com muito calor E aí o ventilador tá desligado Janela fechada Porque eu tenho que gravar assim No silêncio absoluto E agora eu vou mostrar pra vocês O segundo aplicativo que eu uso Que é o Airbrush O Airbrush é basicamente O Facetune da vida Porque na época que o Facetune Ele era pago Eu baixei o Airbrush E aí depois quando o Facetune Ficou gratuito Eu baixei pra ver E como eu já tinha me acostumado muito Com o Airbrush Eu continuei com ele Acho ele mil vezes melhor que o Facetune E é tipo Facetune Gente dá pra você fazer tudo com ele Dá pra você tirar a mancha da pele Dá pra você suavizar os poros Dá pra aumentar, diminuir Remodelar Todas essas coisas Então eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos o que eu faço As ferramentas que eu uso E isso Fica aí Bom gente Pra essa edição de foto Eu abro o aplicativo Vou em galeria E seleciono a foto Que eu quero editar Eu sempre uso muito Nesse aplicativo Selfie Porque geralmente Ele é bom pra editar Pra tirar manchinha Essas coisas Tanto que eu já cliquei em manchas É uma ferramenta que eu uso muito E aí eu aproximo E vou tirando todas essas manchinhas Gente Pode ser espinha Pode ser alguma marquinha Uma pinta Que você não goste E aí eu vou tirando tudo Todas as marquinhas de espinha Que tem no meu colo Na testa Vou fazendo a limpa E aí agora Eu clico em suavizar Gente E começo a suavizar Toda a minha pele Por quê? Não é bom você usar demais Porque senão fica muito artificial Fica muito pele de porcelana Mas eu gosto de dar uma suavizada Nessa parte Onde eu tenho muita manchinha Ou onde Meus poros são muito dilatados Então dá uma diferença muito grande É porque no vídeo Não dá pra ver direito E aí logo em seguida Eu venho iluminar Também uso muito Mostrei pra vocês a diferença Da sobrancelha E do olhar com e sem Porque deixa mais iluminado Realça, sabe? Tipo que dá um foco Nos detalhes da foto E aí geralmente Eu só uso isso Mas nesse aplicativo Tem várias opções Agora eu peguei Aquela foto de corpo Que eu editei E geralmente Eu não faço muita coisa Eu faço as mesmas coisas Da selfie Primeiro eu recortei E aí depois Eu suavizei Eu sempre suavizo O meu braço Porque eu tenho muito cabelinho E suavizo o corpo Tira as manchinhas Só que esse aplicativo Gente Dá pra fazer diversas coisas Dá pra você clarear o dente Dá pra você Aumentar alguma coisa Ou diminuir alguma parte Do seu corpo Dá pra você Colocar efeito também Só que aí A parte do efeito Eu já não uso Dá pra você colocar Iluminador na sua pele Dá pra você Matificar a sua pele Entendeu? Mas o que eu costumo usar mesmo São esses itens Que eu mostrei pra vocês Essa foto aí Foi uma foto Que fez sucesso Lá no meu Instagram Porque foi quando Eu fiz caixas Se você ainda não viu o vídeo Eu vou deixar linkado Aqui em cima Porque eu fiz caixas Primeira vez Virei caixada Por um dia E essa foto Ficou muito bonita Agora eu abri Essa foto Pra mostrar pra vocês Essa foto Tá totalmente sem filtro E eu tô clareando o dente Pra mostrar pra vocês A diferença Olha como é que dá A diferença E aí Eu suaviso bastante A pele Tira as manchinhas Gente É sempre o mesmo processo Mas se você explorar O aplicativo Você vai achar Muita coisa boa Eu queria estar sendo paga Pra falar dele Mas eu não estou E é isso gente É mais ou menos Essa é a minha edição Bom gente É isso Eu realmente só uso Esses dois aplicativos Pra editar foto Não uso mais nenhum E agora uma dica De aplicativo extra Que eu vou dar Pra vocês conseguirem Organizar o feed De vocês Assim Deixar direitinho É o Garmi Garmi Eu não sei como se fala O nome A pronúncia correta Mas ele basicamente É um aplicativo Que você consegue Montar as fileirinhas Do Instagram Antes de postar Então você consegue ver Como é que vai ficar A arrumação Qual foto Fica melhor Embaixo de qual Do lado de qual Antes que se encaixe A foto de respiro E falando em foto de respiro Essa é uma dica Muito boa também Por quê? Porque a foto de respiro Gente Nada mais é Do que aquelas fotos Ou de paisagem Ou foto de frase Foto de objeto Que é bom Você colocar assim De vez em quando Entre suas fotos Pra dar uma descansada É uma foto de respiro Tipo assim Pra pessoa respirar Sabe? Porque quando você Posta foto sua Atrás de foto 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 Fica muita informação E acaba que seu feed Fica muito cheio E aí quando a pessoa Clica pra ver Não fica aquela coisa Muito bonita Muito organizada E é muito legal Você intercalar Nessas fotos Mas mesmo quando você For colocar foto de respiro Você também coloca O seu filtro O seu preset Porque mesmo a foto de respiro Ela tem que Como se fala? Ela tem que ornar Com as suas outras fotos Então mesmo quando for Foto de respiro Coloque o seu preset E é isso gente Essas foram as dicas Eu uso muito esse aplicativo Pra eu montar O meu feed Todo Assim todo não Tipo de Duas semanas Uma semana Antes de postar Porque eu geralmente Posto uma foto por dia Então eu monto ele todo E aí eu já sei O que eu vou postar Ao longo da semana E tudo mais E essas foram as minhas dicas Gente Também tem gente Que pede pra eu dar Dica de pose Mas gente Pose Eu não sou boa em pose As fotos que eu tiro Geralmente de corpo todo É a mesma coisa É a mesma pose O que muda mesmo É o lugar A roupa E tudo mais Então eu não sou a melhor pessoa Pra dar dicas Mas se você jogar lá no Pinterest Que é um aplicativo muito bom Todo mundo já deve conhecer Se você jogar lá Tipo poses Fotos e tal Você vai achar muita ideia legal E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não acho um vídeo muito assim Oh Que útil né Mas Vocês pediram bastante lá no Instagram E falando em Instagram Vão lá Me sigam no Instagram Que eu vou deixar passando aqui embaixo Porque Pra vocês verem o meu feed organizado Pra vocês me darem uma moral E também sigam o Victor Gente Por quê? Porque eu organizo o feed dele Gente Eu tento manter o feed dele também bonitinho Arrumbadinho Com preset também Com foto de respiro Inclusive eu acho até que tá mais bonito Que o meu Então é isso gente Não esqueçam do like Pra me ajudar na divulgação do vídeo Se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito Ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E me sigam lá no Instagram E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau